Olá rapaziada, tudo bem? É o Denis novamente aqui, tá certo? Denis Ofera. Vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, uma coisa bem rápida mesmo, não vou estender muito, tá certo? Uma coisa bem simples mesmo. O que que acontece? Hoje eu vou tá ensinando pra vocês como renomear uma pasta com rapidez, né? Uma coisa bem... um atalho, praticamente. Em vez de você vir aqui, por exemplo, aqui, nessa nova pasta, você clicar com o mouse, e lá em renomear, demora um pouco, né? Às vezes tem gente que só mexe com isso aqui, demora... não é que demora muito, mas às vezes você quer mais praticidade, então você vai fazer o seguinte. Você vai selecionar a pasta que você quer renomear, selecionou, e dá um F2. F2. Pronto. F2, aqui você coloca o que você quiser, ó. Né? F2. Nova pasta, ó. Nova... Pasta. Tá certo, pessoal? Então, F2 aí é a chave. Então, você seleciona a pasta e clica em F2. Tá ok? Então, valeu rapaziada, um abraço pra vocês e até mais. Tchau! 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 Obrigado.